Queres comprar um computador e que tal dar um presente para o seu papai? Dagmar, a dica é... É aqui na Bolachon. Muito bem, mas não perca tempo ligando não. Você vai ligar, vai conversar e tal. É claro que eles tiram todas as suas dúvidas, mas tem uma equipe aqui, mais de 50 vendedores. São mais de 50 vendedores, o prédio tem 3 andares. Para te atender melhor, para vender o computador que você está querendo, pode ser pagar em quantas vezes, Dagmar? Em até 19 vezes. Pela financeira? Pela financeira, ou em 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros o seu computador. Todos os cartões de crédito à vista. À vista, certo? Então, vamos falar de preço para você, a gente fala de... Um AMD K62533, com 32 de memória, 8.4 de HD, fax, modem, kit multimídia, monitor 15 polegadas digital, R$ 1.299. Repita o preço. R$ 1.299. Quantas vezes eu vou pagar? 3 vezes sem juros. Muito bem, à vista, qualquer cartão eles aceitam, tá? Tem outra para você ali. 21-3-650, com 64 de memória, 8.4 de HD, fax, modem, kit multimídia, R$ 1.729. Repita, por favor. R$ 1.729. E é um avião, se você quiser, tem impressora também ali, ó, aquela HP do Esquijet. HP 640C, R$ 379. Quanto? R$ 379. 3 vezes sem juros? 3 vezes sem juros. Se eu comprar qualquer computador, e preciso, é claro, importante, o estabilizador, o que você vai fazer? R$ 25,00. R$ 25,00. Com o computador. De segunda a segunda, de sábado a sábado, de terça, terça, das... 8 e meia da manhã, 19 horas. Alameda? Juro, piso, 1937. Amplo estacionamento, vem passear aqui, comprar um computador, devem... Só fala o telefone, porque a senhora não precisa ligar, vem correndo. 5, 0, 9, 2, 6, 2, 8, 4. 5, 0, 9, 2... 6, 2, 8, 4. Bla, 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 shock.